Música Gente, olha, a 18ª Sessão Ordinária também teve um assunto que chamou muita atenção aqui na tribuna, inclusive com as declarações do vereador Rogério Barros, sobre um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, em relação a uma porteira que tem ali próximo ao córrego dos Cágados, onde uma senhora de 65 anos que tem a filha cadeirante. Essa estrada já era para ser patrulada de acordo com o projeto. Infelizmente, até agora nada foi resolvido e o vereador Rogério Barros fez um requerimento, requerendo que fosse realizada essa obra. Infelizmente, até agora, vereador, não foi resolvido nada. O que está acontecendo, vereador? Isso, este ano nós aprovamos uma lei, a Lei 200, que fala onde tem porteira, coxete, que não é permitido patrulhamento ou cascalhamento ou manutenção daquela estrada. E sabemos que no dia 23 de 4, encaminhei um requerimento ao Executivo, pedindo para seguintes informações, manutenção das estradas rurais do município. E aí, numa das perguntas, eu fiz, a manutenção da estrada do córrego dos Cágados, é de competência da Prefeitura de Ponce de Lacerda? E a segunda pergunta, está no cronograma o Executivo, a realização e a manutenção da estrada do córrego dos Cágados, anexo? Aí encaminhamos o mapa, encaminhamos para ele o requerimento, né? E aí o Executivo foi e mandou a resposta desse requerimento, que fala que com isso fica impossível em realizar a manutenção referida à estrada exigida por obstáculos na via, além disso, de acordo com a lei complementar 200 de 2020, 2021, né? Que é esse ano, né? Então, o Executivo que mandou essa lei para a Casa de Leis dos Vereadores. Nós todos os vereadores concordamos, votamos favorável a esse projeto, né? Para que faça manutenção em algumas estradas. As estradas, aquelas estradas que têm porteiras ou cochetes, que seja retirado, né? E aí o Executivo foi lá, juntamente com o seu secretariado, né? Encaminhou o seu secretário para estar indo lá, que foi o doutor Fernando, o procurador, né? Que respondeu o requerimento e também o secretário de obras, Marcelos, né? Só que assim, foram lá, você pode ver que a porteira está fechada, realmente. Essas fotos é cedida. Foi cedida através do requerimento que o Executivo encaminhou para o nobre vereador Rogério Lero Lero. E você pode ver que está fechado, que está cadeado, está impossibilitando da senhora passar lá. Então, assim, é uma lei que o Executivo mandou para essa casa e essa lei foi por ele, não foi o vereador Rogério Lero Lero que fez. Infelizmente, nesse último final de semana, um dos proprietários que tem essa porteira fechada aqui, ela realmente tem, a senhora moradora tem a chave, mas ela precisa de manutenção. Então, infelizmente, o proprietário dessa fazenda me procurou para estar falando, né? Ele me alegou que eu que tinha mandado essa lei, que eu tinha mandado notificar, ele não mandei notificar ninguém. Estou aqui fazendo meu trabalho de fiscalizador. Estou aqui cobrando um requerimento que eu encaminhei ao Executivo. E aí ele não respondeu da forma que eu queria, encaminhei mais outro requerimento, que foi no dia 14 do 5, pedindo aqui outras informações. Ele foi, mandou, mandou algumas informações. E aí, ó, eles foram lá em loco, visitaram a casa da senhora, né? Realmente tem a casa da senhora lá, uma casa bem humilde, que essa senhora é uma cadeirante, tem a sua filha, né? Que também é especial. A senhora é idosa e tem a sua filha que é cadeirante. Uma criança bem especial, né? E, assim, a única coisa que eu estou pedindo é para que faça manutenção, só isso. Agora, se o prefeito quiser vetar essa lei, manda um projeto aqui que nós vamos vetar, que faça o patrulhamento da casa dessa senhora. Mas a gente ficamos tristes porque é uma senhora idosa que precisa de estrada. E, infelizmente, o Executivo esteve no sábado de manhã nessa propriedade, esteve conversando com o fazendeiro aonde que passa a estrada municipal. O fazendeiro me relatou que o Executivo esteve lá com ele e falou que está bem complicada a situação para a patrulhola lá. Então, que o senhor resolva, mas não julga a culpa para o vereador Rogério Lero Lero, porque não fui eu que fiz a lei, quem fez a lei foi o senhor. Se o senhor quer penalizar eu, o vereador Rogério Lero, vem e fala comigo pessoalmente, mas não faça isso, falar com conversas. E aí, hoje, no período da manhã, esteve a sua nora também falando, falando, relatando, realmente, da reunião que eles tiveram lá no sítio. Então, assim, está aqui, quem mandou a lei foi o Executivo. Então, deixamos aí e vamos aguardar o procedimento que vai ser. A única coisa que eu peço é que esteja patrulhada, porque, infelizmente, a senhora tem 65 anos, tem a sua filha que é cadeirante, e isso é dos humanos que estão fazendo com essa senhora. Não importa se a senhora vai uma vez por mês, se ela vai daqui 30 dias, 60 dias, 6 meses, importa que é a propriedade dela e onde ela mora é a estrada municipal.